É fim desses olhos cor de mel E dessa sua boca doce que me leva ao céu Seria estranho não me apaixonar Pelo teu sorriso então me cantar E num braço seu querer me aconchegar Mas o destino só brincou com a gente Porque você não volta atrás e dá uma chance pra gente Porque do teu beijo eu tenho vontade Do teu cheiro eu tenho vontade E toda a noitinha antes de dormir Olha sua sorte e te imagina que No quarto entre quatro paredes Suspirando esse desejo adrinde Transpirando de tanto prazer Só assim você vai perceber Que existe amor entre eu e você